E agora nós vamos falar de carro do ano, porque a Associação Brasileira de Imprensa Automotiva Abialto selecionou os carros do ano de 2017. A equipe do Bahia Motor esteve lá e, claro, votou também. Em uma festa bastante concorrida e que destacou vários carros de competição, a Abialto, Associação Brasileira de Imprensa Automotiva, elegeu os melhores veículos de passeio e as melhores motocicletas do mercado. O destaque ficou para o Volkswagen Polo, eleito o carro do ano Abialto. Ao todo, foram 33 os jornalistas especializados, representando todas as regiões do país, na imprensa, televisão, rádio e mídias sociais. O programa Bahia Motor, claro, estava lá votando. Além da premiação, que acontece há 19 anos, houve também a homenagem a Douglas Mendonça. Destaque na imprensa automobilística, que passou por diversos órgãos de imprensa e hoje atua na revista Motor Show. Outra homenagem foi para Cid Mosca, o grande artista da pintura de capacetes e carros de corrida, das mais variadas categorias. Ele é autor do famoso capacete de Ayrton Senna, que apareceu com destaque em várias poles e vitórias da Fórmula 1. Seu filho, Alan Mosca, o representou. O evento teve como parceiros a Audi, FCA Fiat, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Renault e Volkswagen. Os jornalistas especializados escolheram os seguintes veículos como os melhores do ano. Importado, Audi A5 Sportback, Picape, Nissan Frontier, SUV, Ford EcoSport, Nacional até 1.200 cc, Renault Kwid, Nacional de 1.201 a 1.600, Fiat Argo, Nacional acima de 1.601, Audi A3 Sedan e veículo ABI Auto, Volkswagen Polo. Em motos, Moto Street, BMW 310G, Moto Custom, Triumph Rocket 3, Moto Trail, Honda NC 700X, Moto Esportiva, Honda CBR 1000RR e Moto ABI Auto, Honda CBR 1000RR. Música 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 Música